Bem-vindos a mais um episódio de 3 recomendações às terças, hoje vou falar de bibliotecas fictícias e que aparecem em alguns livros. Por onde começar? O nome da Rosa do Humberto Eco, que tem uma biblioteca fantástica. Este livro habita a minha imaginação, muito por culpa do filme, que eu vi quando era mais pequena e continuei a ver. E depois mais tarde li o livro, ou melhor, tentei ler o livro, depois, ainda mais tarde ou mais recentemente, efetivamente ligo o livro. Tenho uma biblioteca medieval, labiríntica, que eu adorava que existisse mesmo e que fosse possível visitá-la, porque é fantástico. Como eu estava a dizer, habita o meu imaginário. Digamos que influencia bastante até mesmo algumas das minhas escolhas literárias, não somente quando quero procurar livros de ficção histórica. E pronto, sim, eu posso ser um fascínio pela época medieval, muito alimentado pelo nome da Rosa e por esta biblioteca. Uma outra biblioteca que, ao início, é essencial para a história, ou pelo menos é o dia-a-dia do personagem principal, mas que não é a parte central da história, mas que é uma biblioteca que eu gosto bastante. É a biblioteca que aparece em L'Ireal, do Garth Nix. Este é o segundo livro da série Amhorsen. Em português é L'Ireal, o rapido do glaciar. No original é apenas L'Ireal. E L'Ireal é bibliotecária nesta biblioteca, só que é uma biblioteca um bocadinho diferente das bibliotecas convencionais. Para além dos livros normais, é uma biblioteca que contém em si lugares secretos, objetos mágicos, livros que nem todas as pessoas devem ler, ou que nem todas as pessoas conseguem ler, a partes que só à medida que as bibliotecárias vão evoluindo magicamente, ou vão tendo mais conhecimentos mágicos, têm acesso a elas, ou não têm acesso. Obviamente que a L'Ireal vai meter o nariz, onde não era chamada, e vai ter assim uns encontros um bocado estranhos, mas toda a parte da biblioteca é absolutamente fantástica. E este é um dos meus livros favoritos da série Ablehorsen. E eu penso que talvez, não só porque nós vemos a personagem principal, L'Ireal, a crescer, mas a parte da biblioteca, acho que também foi uma parte que me ajudou a gostar deste livro. Uma outra biblioteca mágica que eu adoro. Eu estou a mostrar apenas o primeiro livro desta série, e também porque a transformação do bibliotecário, e que torna este bibliotecário bastante icónico, é no primeiro livro. Estou a falar de The Squirrel. Em particular, este é o primeiro livro, A Cor da Magia, The Color of Magic, do Jerry Pratchett, a biblioteca, a biblioteca dos feiticeiros, aliás, sim, feiticeiros, o wizard seria feiticeiro, certo? Penso que sim. E o bibliotecário era um feiticeiro, até que algo que acontece neste livro, acontece, um plenarmo, e ele é transformado no orangotango, mas ele gosta tanto de se ver transformado no orangotango que não quer voltar a ser um mero feiticeiro. A biblioteca... Digamos que os feiticeiros de The Squirrel nem sempre são a coisa mais inteligente que existe em The Squirrel, e não são propriamente pessoas que gostem muito de livros. Os livros estão bem na biblioteca, porque, pronto, são livros mágicos, a maior parte deles, na biblioteca estão contidos, se não acontece a mesma coisa que aconteceu a Rinse Wind, Rinse Wind é a personagem principal desta série, desta série que começa com este livro, mas não é da série The Squirrel. Confuso. Rinse Wind é um feiticeiro que não faz feitiços nenhum, é incapaz, porque ele abriu um livro que não devia, e na sua memória ficou um feitiço... ou um feitiço, sim, feitiço, muito poderoso, e que, se ele o disser, inicia-se algo que poderá ser o fim do The Squirrel, o fim do mundo. Portanto, ele não pode mesmo fazer magia, porque, se não, é um apocalipse. Terry Pratchett tem, assim, alguma coisa para o apocalipse, se calhar. Portanto, é extremamente interessante. Na sequência disso, que todas as transformações e a biblioteca aparecem neste primeiro livro, mas, ao longo, depois dos outros 41 livros de The Squirrel, nós vamos ter alguns lá mirés da biblioteca e deste bibliotecário extremamente interessante e diferente. Como, por exemplo, em Hogswatch, Hogswatch? Não, em Hogswatch. É no dia de Hogswatch, mas o livro é o Hogfather, aquilo que eu falei, de The Squirrel, aquilo que o o Orangotango pede para o Hogswatch Day, é economato para a biblioteca. Se isto não é uma crítica com o... Pronto, eu me vou deixar duas menções honrosas que existem nas minhas tantes e que eu reconheço e que sei que têm bibliotecas. Uma delas é o nome do Vento, do... Carlos dos Reis da Fó, que existe cá em casa em português e existe em inglês, não... Eu sei que o senhor era espanhol, mas eu comecei a ler o senhor em inglês, apenas li o segundo livro desta série, portanto, Cemitério dos Livros Esquecidos, em português, só me esquecer. E... Lá está, Cemitério dos Livros Esquecidos, acaba por ser uma biblioteca, mas é uma biblioteca especial. Sei que estes livros são muito mágicos, tenho que os ler, como disse, só leio o segundo. Também de fantasia, tenho o The Archive da V. Schwab, que também me parece ser bastante interessante. Este... Este é um bind-up, porque tenho os dois primeiros livros desta série, que é o The Archive de The Unbound. Está tudo relacionado com livros. Mas estes livros são ligeiramente diferentes. Se reconhecerem... Se conhecerem outros livros que tenham bibliotecas fictícias, ou mesmo bibliotecas verdadeiras, verdadeiras? Estas também são verdadeiras, não são reais. Se conhecerem outros que tenham este tipo de bibliotecas, digam-me nos comentários, porque eu estou interessada em conhecer mais. Já conheceram algumas destas bibliotecas? Ficaram curiosos com alguma delas? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.